O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? É uma coisa que você acha. o 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porque só se ceva no happen. Ajudar o loucite na mizagem. Asceu davrettão. Amém! Amém! Deus amado, meu daneto Jesus amado, meu daneto Deus amado, meu daneto